Ó, 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 vamos na montanha-russa gigante, Guilherme! Vamos ver nos jogos! Cadê? Onde é que começa a montanha-russa? Aqui, ó, olha só que legal! Vamos entrar, a gente tá pegando a fila da montanha-russa, hein? Ó, 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 entrando na fila, hein? Vamos chegar, essa montanha-russa, ela existe, ela é de verdade! Olha, tá chegando a nossa luz, hein? Aqui é uma fila, ó! O papai já foi nesse parquinho, mas quando o papai foi nesse parquinho, não vai? Ainda não tinha esse brinquedo! Eu não tinha! Não tinha esse brinquedo, né? Você vai comigo! Ah, você tá indo comigo, vamos lá! Vamos subir a escada, vamos chegando a ver, assim! Ó, vamos aqui na frente, no primeiro carrinho, hein? Vamos esperar o... Pra assistir tudo! Olha o que que é isso, é um tubarão? É um tubarão! Ó, vai abrir a portinha aqui pra gente ir, hein? Vamos subir, abre a portinha, abre a portinha! Abriu a portinha! Vamos sentar, vamos subir! Olha que alto, olha que alto! Rapaz, o papai tá com medo, hein? Ele também tá com medo? Abraça, papai! Calma, calma, calma! Tá seguro com o papai? Dá pra ver o parque todinho daqui de cima, olha! Olha que alto! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tá ficando alto, hein? Ai, ai, ai! Cara, vai ficando alto, estranho! Eu vou descer assim! Olha, vai descer agora, hein? Eu vou descer! Uh, 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 uh... Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... Uh, uh... Virou de cabelo pra baixo! Uh, uh... Cara, que legal! Uh... Vai descer de novo! Uh, uh... Uh, uh... Uh, uh... Uh... Vai cair na água! Não, não cai, não! Uh, uh... Uh... Cara, que legal! Tá acabando, não acabou de dar não, uou, 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 Nossa que boa a montanha russa, uou, 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 uou. Vamos procurar outra montanha russa? Dá tchau pra montanha russa, tchau montanha russa, até a próxima. Tchau, tchau. Cara que legal essa montanha russa.